Polo aquático. O atleta nada, passa a bola, chuta, recompõe na defesa, mas será que ele faz tudo isso certo? Agora a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos tem um aliado para descobrir e consertar erros, a tecnologia Dartfish. A ideia é colocar o polo aquático em um nível mais alto em relação a treinamento, em relação a desenvolvimento tecnológico. Então a gente trouxe esse programa, esse programa já existe há algum tempo, a ideia já era comprar há algum tempo e esse ano agora o presidente da Confederação resolveu comprar a ideia e adquirimos dois programas. O Dartfish é um software, um programa de computador capaz de fazer análises técnicas, táticas e biomecânicas no esporte. Cara, é muitas coisas, na análise provavelmente dos adversários, né? A gente consegue agora ter uma ferramenta que ajuda com precisão tudo aquilo que a gente precisa, o homem a mais dos jogadores, dos outros times, a maneira que chuta o jogador, o tempo de ataque, quer dizer, é um negócio muito mais preciso do que a gente tem hoje. Várias modalidades, incluindo o futebol, utilizam o programa para fazer os atletas melhorarem o rendimento. Para a seleção de polo aquático, significa muito mais, um projeto olímpico. Qualquer nova aquisição aí eu acho imprescindível, ainda mais agora que a gente começou num projeto olímpico aí para 2016, a gente realmente precisa, um polo aquático que é um esporte muito tático, com muito detalhe tático e só realmente com o olho do técnico, com o olho dos jogadores fica difícil de pegar todos esses detalhes. Mas eu acho que esse tipo de coisa é imprescindível para a gente continuar evoluindo. Mesmo sendo tão completo, não se pode dizer que o programa vai substituir a real função do treinador. O software sem o técnico é como se você dá um livro de hebraico para quem não sabe ler, né? Então fica difícil, mas o técnico nunca, nunca vai ser dispensado porque é quem pensa ali, é quem comanda na hora, um software nunca vai conseguir comandar um jogo, nunca vai entender o calor do jogo, então o técnico sempre vai ser muito importante. Olha, eu digo o seguinte, essa ferramenta não faz gol, para o primeiro início de conversa ela não faz gol, mas o treinador é aquela parte humana do negócio, isso é apenas uma ferramenta, onde mostra para o jogador qual foi o erro, um vídeo onde você tem gráfico você consegue mostrar, treinador é uma coisa, essa ferramenta é outra. Números, gráficos e informações. Quem um dia poderia pensar que o código binário pudesse se transformar em medalhas? O Brasil espera ver muitos gols no polo aquático e que o Dartfish veja tudo. O Brasil espera ver muitos gols no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você tem aqui no polo aquático, mas o que você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto